Olá, tudo bem? Eu sou a Nil aqui do canal Nil Artes na Cozinha. Se você é novo aqui, seja bem-vindo, se inscreva, sinta-se à vontade, entra na playlist, confira todas as outras receitas maravilhosas que vocês vão encontrarem, receitas simples, receitas de faça e venda, feitas com muito amor e carinho, como a de hoje. Olha, um sorvete de banana delicioso, gente, olha o quanto rende. Seriam bananas que iriam para o lixo, que estavam super maduras e as crianças não iam comer mais. Aproveitei, fiz esse sorvete maravilhoso para compartilhar com vocês. Não podemos pensar nem nada. Então, anota aí os ingredientes, já vai deixando aquele joinha, já se inscreva se você ainda não soma comigo aqui na família Nil Artes e vamos trabalhar! Nós vamos começar descascando as bananas. Eu vou descascando e cortando para evitar que elas escureçam mais rápido. Elas estão bem maduras. Essa é a banana prata. Eu tenho 15 unidades, porque eu vou fazer com essas que elas estão muito maduras. Essas outras aqui, é banana nanica. Aqui em Minas a gente conhece por banana nanica, mas eu não vou estar colocando, porque elas não estão tão maduras. E essas aqui, ó, tá vendo? Já tá até meio passada, né? Fala. Eu te retiro essa ponta escurinha. Eu vou cortando em rodelinhas. Vou deixando mais ou menos separadas assim, ó. Porque eu vou estar levando ao congelador essas 15 bananas. Elas não são tão grandes. Vou deixar por pelo menos umas 4 horas. Faz isso aí à noite para bater de manhã, ou de manhã para fazer à tarde, ou vice-versa. Aí, assim, ó. Elas vão congelar e nós só vamos utilizar depois que estiverem bem congeladas, bem durinhas. Aí você pode estar usando ou o liquidificador ou o processador. Olha, já cortei, deixei mais ou menos separadinhas. Vou levar ao congelador e assim que estiver bem congelada, eu vou estar colocando para fazer o sorvete. A banana já congelou e coloquei no freezer por 3 horas. Tá bem durinha, tá vendo? Ela não gruda uma na outra porque a banana tá bem madurinha. Eu tenho aqui o processador. Eu uso essa lâmina. Eu tenho uma caixinha de leite condensado e 150 ml de leite. Vou começar colocando a banana. Não vou colocar tudo porque, assim, o copo é pequeno. Então, vou colocar a metade. Também a metade do leite. Vou bater de duas vezes. Se o seu liquidificador couber tudo, pode estar colocando de um ver se cabe. Vamos tentar. Você acha que cabe, bebê? Eu acho que não vai caber tudo, não. Depois acho que vai. Vai caber sim. Olha que legal. O nosso cheiro da banana. A banana que tá bem madura. E você pensa que vai estragar. E não vai. Porque dá pra aproveitar. Esse leite condensado eu deveria ter colocado ele na geladeira. Pra ele ficar bem geladinho. Mas não coloquei. Esqueci. Agora eu vou estar colocando, travando aqui a tampa. Vou bater por uns, quase a três minutinhos. Se você for fazer no liquidificador, vai colocando uns pouquinhos que demora um pouco mais pra bater. Porque a banana gelada aí demora mais. Eu tenho aqui o emulsificante. É o super liga neutra. Eu vou estar colocando a colherinha pra dar mais cremosidade. Dá uma colherinha de café, mais ou menos. Bem pouquinho. Só pra ele ficar mais cremosinho. Você nunca vai falar que é um sorvete caseiro. Tão gostoso que fica. Dois minutinhos batendo. E olha, a cremosidade. Olha. Agora eu vou estar colocando aqui numa, se você tiver aí uma vasilha plástica com tampa. Eu vou colocar nessa de vidro mesmo. Olha isso. Que delícia. Vou estar levando pro freezer por mais ou menos umas duas horas. Aí tá o sorvete. Maravilhoso. Cremoso. Saboroso. Se você chegou até aqui, já deixa aquele joinha pra fortalecer. Se inscreva. Seja bem-vindo se você é novo aqui. Pode conferir as outras receitas que eu já tenho aqui no canal. Receitas de sobremesas. De doces. Bolos. Tudo muito bem feito. Com muito amor e carinho pra vocês. Um pouco do que eu sei compartilhado com vocês. Olha. Vou levar no freezer e daqui a pouco eu já volto pra mostrar como ficou essa delícia. Olha. Quatro horas já se passaram. Ele ficou no freezer. E olha a cor, a consistência e o quanto rendeu. Esse sorvete delicioso. Gente, o meu pegador, a colher de sorvete aqui não é muito boa não. Mas olha como fica. Isso aqui não é só uma banana batida. É um sorvete mesmo. Super saudável. Olha. Que maravilha. Olha como ficou durinho. E foi só quatro horas. Tá vendo? Porque a minha colher não vale nada. Mas olha. Vamos experimentar essa delícia. Gente, olha. Agora nós vamos experimentar essa delícia. Gente, olha a cremosidade. Gente, nem precisa de colocar leite condensado. A banana tá tão docinha. E esse cheiro. Você colocando o emulsificante. Ele dá mais cremosidade. Mas se você não tiver emulsificante, não precisa de deixar de fazer não. Pode fazer sem. Vai ficar delicioso do mesmo jeito. Nossa, que delícia. Pode fazer. Com certeza. Todo mundo vai amar. Receita perfeita. Feita com muito amor e carinho. Faça pra você. Faça pra quem você ama. Já deixa aquele joinha. Seja bem-vindo. Deixa nos comentários. Qual o seu sabor de sorvete preferido? Então, deixa eu me dizer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí